O Barroso já vem perseguindo esse famoso consenso contra a desinformação há muito tempo. Já é porque é a agenda do STF, dos ministros do STF, não do STF, porque os ministros que ocupam essa cadeira do STF são pessoas que estão cumprindo uma agenda. Agenda do quê? Até o programa tem o título que é a política do pensamento. Eu já mudei, eu já mudaria. Aqui é a polícia do pensamento, que é isso que eles são. Eles viraram polícias do pensar. Você tem que seguir a religião do pensamento único, hegemônico, dizer aquilo, os fatos para eles não interessa se os fatos são concretos, estão ali na tua frente e dizem aquilo que realmente diz. Mas se não vai de acordo com o pensamento deles, esses fatos já não contam mais. Então já muda de nome. Isso daí não é consenso. Eles querem mais uma repressão, repreender cada vez mais aquelas pessoas que pensam por si só e que trazem os fatos por si só. E a gente está vendo agora também em tempo real o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que eles estão negando os próprios fatos. Os próprios moradores estão dizendo o que está acontecendo, estão sendo processados pelo próprio Estado, porque o próprio Estado cria listinhas aí para buscar os dissidentes do pensamento único, ameaçando essas pessoas que agora têm que se defender com advogados, além de ter perdido tudo, e continuam fazendo esse jogo politiqueiro, que na verdade não passa de um jogo de ideologia política que eles perseguem, porque o ponto fixo deles, e não é só no Brasil, mas esse discurso vem acontecendo no mundo inteiro, é a questão da extrema direita, que eles insistem que a extrema direita é um perigo a ser eliminada a qualquer custo, porque a partir do momento que a extrema direita teve o acesso a essa ferramenta da internet, tudo piorou, eles já chamam isso de discurso de ódio, já levam sempre para um outro nome as fake news, enfim, nada mais pode ser dito pela parte contrária, tem que ser o pensamento único e hegemônico.